Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 2, certo? Hoje iremos começar a fazer o tratamento do oscilador amortecido. E lembrando que todas essas videoaulas são destinadas aos cursos de Engenharia Civil e de Engenharia Ambiental. Bem pessoal, na videoaula anterior, havíamos comentado, eu tinha mostrado a vocês, foi mostrado a vocês as principais características do oscilador amortecido, né, a diferença que ele tem em relação ao oscilador harmônico simples, que era o oscilador do caso anterior que gerava o movimento harmônico, esse aqui vai continuar gerando o movimento ondulatório, só que ele não é mais harmônico, devido ao fato de ser amortecido. E algumas características comuns ainda vão permanecer, que aí a gente vai atacar o sistema massa-mola, né, continua ainda o sistema massa-mola, que é o objeto, né, o oscilador que vamos estudar, continuará sendo o sistema bloco mais a mola. Lembrando que a mola continua sendo uma mola ideal, ou seja, uma mola que não possui massa, ou a massa dela não é tanto a ponto de influenciar o resultado do problema, a física do problema, ok? Só que agora, pessoal, vamos entrar, vai aparecer um fator novo, o fator novo aqui agora é a resistência do ar, né, a resistência do ar, ela vai ser considerada, né, ela vai estar presente, certo? Ela vai estar presente na análise do oscilador amortecido, porque essa resistência do ar aqui, na qual vamos chamar de, ela vai gerar uma coisa que vai ser um parâmetro de amortecimento, ou coeficiente de amortecimento. Certo? Que vai depender unicamente da massa do objeto e da geometria dele. Vamos chegar nessa definição quando a gente for falar lá do, da equação de movimento, ok? Então, pessoal, essa é a principal diferença, porque agora você tem uma ação de uma força dissipativa, né, e essa força dissipativa, ela é para o que, digamos assim, que poderia expressar a resistência do ar, ou seria uma manifestação indireta da resistência do ar, a gente pode, é, ela pode ser expressa da seguinte forma, ela é uma força, e ela é contrária ao movimento, ou a direção do movimento. Por exemplo, se eu tenho um movimento que é nessa direção, essa força de resistência, ela vai estar na contrária, ela vai ter a mesma intensidade do vetor velocidade. Se o vetor velocidade é aqui, essa força de resistência, que vamos chamar de F, F, R, ela vai ser diretamente proporcional ao módulo do vetor velocidade, só que em sentido contrário, né? Por quê? Ela vai depender linearmente da velocidade. Então, a gente pode escrever que ela é o quê? O vetor, ele é menos, né? Um parâmetro que a gente vai chamar de B, que multiplica o vetor velocidade. Certo? Em termos de coisa, isso aqui em termos vetorial, né? Isso aqui é a forma vetorial. Em termos de componente, então, a gente tem aqui a força, essa força de resistência, ela é o quê? É menos B, que multiplica o vetor, que multiplica V, né? Certo? Aqui eu estou considerando que V é um caso unidimensional, né? Ou seja, se eu estou colocando o vetor, se eu tenho um eixo X aqui nessa direção, então, o meu vetor V é nessa direção, então, o vetor velocidade é a componente V, que multiplica o unitário I. Então, aqui já está explicitamente colocado dessa forma. Certo? Então, essa é a natureza da força que a gente vai estudar, né? Que vamos estudar, que vamos observar aqui agora no oscilador amortecido. Ok, pessoal? Então, temos esse novo elemento, né? Esse aqui que é a novidade, né? Esse camarada aqui que é a novidade. Esse novo elemento aqui que vai ser presente agora de forma constante e permanente no oscilador amortecido. Certo? Então, da mesma forma como foi feito anteriormente, certo? Lá no caso do oscilador harmônico simples, vamos fazer aqui também para o oscilador amortecido, que é o quê? fazer o diagrama de forças e depois, né? E depois montar, né? Escrever a equação de movimento. do oscilador forçado, né? Vou colocar agora é... Não, forçado não, desculpe. Oscilador amortecido, forçado até depois. Do oscilador amortecido. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer o diagrama de forças. Então, a mesma coisa continua sempre. Eu tenho aqui o meu anteparo, certo? Eu tenho o meu eixo, o meu eixo X, que é a superfície. Ela continua sendo lisa. Repare que eu não estou colocando o atrito aqui. Eu tenho o meu bloco, esse bloco é puxado. E agora eu tenho o meu... A bola é puxada, perdão. Tenho o bloco de massa M, constante K. Só que agora, quando eu solto ele, eu tenho que levar em consideração o efeito do arrasto linear, né? E está atuando no bloco. Certo? Esse efeito vai ser representado, ele vai ser em que direção? Se eu estou... Se o movimento é nessa direção, ele é sempre na direção contrária ao movimento. Por isso que tem um fator negativo. Certo? Sempre contrário ao fator movimento. Certo? Se eu estico, é o contrário. Então, eu tenho aqui, vamos supor, eu continuo tendo a força normal, a força piso. Vou ter a força elástica, né? A força elástica aqui. Lembre que a força elástica continua atuando, claro, porque tem a mola, né? Então, tem a força elástica, que vamos chamar de FK. E agora, vamos ter essa resistência, né? Por quê? Porque ela vai estar atuando na direção contrária. Então, é esse camarada aqui, ó. Essa resistência vai estar atuando nessa direção. Certo? Esse nosso FR, ele é no sentido contrário ao movimento. Porque, quando eu solto o bloco, qual é a direção do movimento? É essa direção aqui, ó. Está na direção da parede. Se eu estivesse comprimindo o bloco, ao invés de ter comprimido a mola, ao invés de ter esticado ela, essa configuração seria o contrário. O azul estaria no lugar do verde e o verde estaria no lugar do azul. Certo? Ok, pessoal? Então, vamos montar essa equação. Então, temos o seguinte, né? No eixo Y, todo mundo já sabe que no eixo Y, lá pela física 1, a força resultante em Y é zero. Então, isso significa o quê? que o vetor normal, a força normal mais a força peso, o vetor força peso é igual a zero. Então, isso implica que o vetor normal é igual a menos o vetor peso. E aí, analisando em termos de componente, a gente chega à conclusão que a normal é igual a massa vezes a gravidade. Isso aqui, todo mundo fez isso lá no curso de física 1. agora no eixo X temos o quê? Temos uma força resultante que é proveniente do quê? Da soma da força elástica K, né? Mais a força de resistência devido a ação direta do arrasto linear provocado devido à interação do ar, né? Que estamos dizendo que o ar, mas de uma forma geral de um fluido que aqui estamos chamando de ar, atuando no bloco, ok? Então, isso aqui vai ser uma massa vetor aceleração. Essa é a força elástica que a gente sabe que é menos K, X, unitário I. E a força de resistência também vai ser menos, menos, beta, perdão, menos B, que multiplica V, unitário I. saindo do caráter vetorial e indo para o caráter escalar, como é que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, massa AI é igual a menos K, X, unitário I, menos B, V, unitário I. Aí sim, eu vou comparar esses coeficientes um com o outro, eu posso fazer isso, né? Aqui o sinal também inclui, né? Eu posso sumir com o caráter unitário, né? Do vetor menos B, V. E aí eu posso reescrever ou escrever, né? A minha equação MA é igual a menos K, X, menos B, V. OK, pessoal? Lembrando que V é a velocidade do bloco, certo? E relembrando lá do oscilador armotecido, quem é o A? O A não era o X dois pontos? E o V não é o X ponto? Só que esse X agora não é aquele mesmo X lá do oscilador harmônico simples, é outro X. Então, com base nisso, temos o que? Que massa X dois pontos é igual é igual a menos KX menos B que multiplica X ponto. Então, temos o que agora é uma massa, vou passar tudo que está do lado direito para o lado esquerdo. Então, massa X dois pontos mais KX mais BX ponto vamos colocar em ordem, né? Colocar em ordem, então vamos ter mais BX ponto mais KX igual a zero. Vou fazer o que? Eu vou dividir essa expressão toda, essa equação pela massa. Então, eu tenho aqui X dois pontos mais B sobre M que multiplica X ponto mais K sobre M X isso aqui é igual a zero. E aí, finalmente, eu vou definir a minha equação de movimento no caso do oscilador amortecido. É X dois pontos mais, aqui eu vou chamar um parâmetro de dois beta, certo? Depois vocês vão entender por que que apareceu o fator dois, certo? Mas aí eu vou colocar assim, desse jeito. Dois beta X ponto e o K sobre M é o nosso velho amigo ômega zero que a gente tinha visto lá no curso de, lá na parte de oscilador harmônico simples. Então, esse termo aqui que eu vou colocar em destaque, vamos ver se ele vai fazer agora a figura correta. Esse termo aqui é a equação do oscilador harmônico simples, equação de movimento do oscilador, é do harmônico simples não, oscilador amortecido. O, A, oscilador amortecido. Repare que agora apareceu um fator diferente que tinha lá no fator do oscilador harmônico simples, que é esse termo aqui, ó. Esse é o termo novo que não tinha no oscilador harmônico simples, certo? E é esse termo aqui que vai fazer o quê? é esse termo aqui que vai ser o termo responsável do amortecimento. É esse termo aqui que vai ser responsável pelo amortecimento. Certo, pessoal? A interpretação desse termo é isso. Por quê? Porque aí a gente vai definir agora o beta, esse beta aqui, a gente vai definir como parâmetro de amortecimento. De amortecimento. Ok? E aí vocês vão se perguntar, ui, agora tem o fator 2. O que é o fator 2? Bem, pessoal, esse fator 2 ele vai ser importante. Certo? Ele vai ser importante. Só que aí, agora, eu vou ter que fazer uma pausa. Não vamos falar de oscilador amortecido. Temos que fazer uma pausa e pensar da seguinte forma. Como que eu faço para resolver essa equação diferencial de segunda ordem? Repare que agora tem um termo linear presente, né? No caso do oscilador amortecido era fácil. O oscilador harmônico simples era fácil. Por quê? Porque não tinha esse termo linear presente, esse x ponto. Ela era homogênea de segunda ordem. Uma equação diferencial homogênea de segunda ordem lá no oscilador harmônico simples. Agora, tem um termo linear presente, que é o x ponto de ordem 1. Certo? Agora, ficou um pouco mais complicado de tentar resolver essa equação. Mas, a gente vai descomplicar isso. Só que, a gente não vai fazer nesse vídeo. A gente vai fazer no próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.